Sou o caminho que leva o seu olhar Para ti, por favor, juntos temos que virar Sempre te amo, te amo, te amo Seu amor, eu dou em mim Sempre te amo, te amo, te amo Como eles amam a ti Sempre te quero, te quero, te quero E a Deus quer me agradecer Se a Deus em meus braços Me liga um abraço E o meu amor, eu dou em mim Amém Amém